Novilã News, resumo de novelas Um Lugar ao Sol, capítulo 33 Janine acusa Bárbara de ter roubado seu conto Raave deixa Francisco com Yasmin para procurar emprego Bárbara é surpreendida em casa com a presença de dois repórteres Elenice anuncia seu casamento com Alípio Túlio constrange Cristian Renato a agir contra Santiago Ruth afirma a Túlio que ele deve manter o relacionamento com Rebeca Bárbara implora para que Janine aceite o anel de Cristian Renato Lhe deu como forma de compensar a apropriação indevida do conto Cecília resolve voltar para casa ao saber que Túlio não está mais com Rebeca Cecília chega à casa de Rebeca sem perceber que Felipe está deitado na sala Apoio 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 Obrigado.